Você já ouviu falar daquela corajosa menina que levou um tiro simplesmente porque queria ir para a escola? É difícil de acreditar, mas essa é a história de Malala Yousafzai. O livro Eu Sou Malala nos transporta para o Paquistão, onde acompanhamos a jornada inspiradora dessa jovem corajosa em busca de igualdade e do direito à educação. Uma verdadeira guerreira, uma voz poderosa que se levanta em meio à diversidade e se recusa a ser silenciada. Ao longo da leitura, somos confrontados com a dura realidade enfrentada por muitas meninas e mulheres ao redor do mundo, que são privadas do acesso à educação simplesmente por serem mulheres. A história de Malala nos convida a refletir sobre o que estamos fazendo para que essa realidade injusta seja transformada. Ela nos desafia a agir, a levantar nossa voz e a nos unir em prol de uma educação igualitária e acessível para todos. Porque ninguém deveria ser punido por apenas querer aprender. Ouça o relato de Malala, que viveu em um vale que foi tomado pelo Talibã, até o momento em que ela se torna a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz.